Então olhem-me atentos, depois eu leio quando vier de almoço. Olha-lhes, mas eles são gaios perreiros. Olha-lhes! AAAAAAAH! AAAAAH! AAAAAH! Eles são gaios perreiros? AAAAAH! AAAAAH! Meu Deus, o que é que aconteceu? Não sei! AAAAAH! Tá, é um erro! Erre! 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 WTF! WTF! Calma, mulher! Calma, calma! Não! Eu não sei o que é que aconteceu, meu Deus! Eu tenho que chamar um staff! AAAAAH! O que é que aconteceu, mano? Agora vai esconder essa mulher. Isso não pára! Isso não pára!